Ela está de volta! Equipe Acho Lindo Apresenta Flashback vs Funk 2ª edição Comemorando o aniversário Do Missiezão e MC Cabeça! Vamos lá então galera, muito prazer, DJ Elinho E agora começa mais uma novidade aí Mulherada vem de longe Pra curtir e entrar no clima Desce, desce e agita Desce, desce e agita Começa agora a equipe Acho Lindo Eu acho lindo, só bonito Niverfest, 5ª edição Desce e agita, tá gostoso, tá delícia Eu acho lindo, só bonita Ela tá famosa, gostosa, mas tá toda metidinha Ela já tá louquinha, tá, tá delicinha Quando ela chega, toda maluca, dedinho na boca Começa então o som de MC Cabeça, é! Vai! Vai! Me chamou de docinho, lindo de bonito Assim, desse jeito quer me conquistar Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Equipe, equipe, acho lindo As novinhas dama, elas fazem de tudo Pra deitar na nossa cama Eu acho lindo, arrasa E começando muito bem, mandando um abraço especial aí a todos os diretores oficiais da equipe, hein? Eu acho lindo, arrasa Eu acho lindo Aquele abraço especial, valeu, Miquelias Valeu, Miquelias Vugo Michezão Me chamou de novinho, de delícia Aquele abraço, lequinha, só pechada Que já quer tudo de novo, eu acho lindo E um abraço especial também Alex Oliveira Vugo Vugo MC Cabeça Esse é relíquia, hein? MC Cabeça Equipe, acho lindo na área Niverfest, quinta edição Vem de longe, pra curtir, entrar no clima Desce, desce, e agita Desce, desce, e agita Tá gostoso, tá delícia Eu acho lindo, só bonita Desce, desce, e agita Desce, desce, e agita Tá gostoso, tá delícia Eu acho lindo, só bonita Ela tá famosa, gostosa Mas tá toda metidinha Ela já tá louquinha Começando em alto e bom som Do jeito que a galera gosta Equipe, acho lindo Eu gosto, eu gosto, eu gosto Me chamou de docinho, lindo, de bonito Assim, desse jeito, quer me conquistar Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto, eu gosto Equipe, acho lindo As novinha gama Elas fazem de tudo Pra deitar na nossa cama Eu acho lindo, arrasa Acho lindo, agita Com certeza as novidades você cuide primeiro aqui Eu acho lindo, arrasa Acho lindo, agita Adoro me amar Acho lindo, só bonita Me chamou de novinho De delícia De gostoso Não pode me ver Que já quer tudo De novo Eu acho lindo Arrasa Acho lindo, agita Adoro me amar Acho lindo, só bonita Vambora Vambora Segunda edição Comemorando o aniversário Do Micezão E MC Cabeça Vamos lá então galera Muito prazer DJ Elinho E agora começa mais uma novidade Mulherada vem de longe Pra curtir, entrar no clima Desce, desce E agita Desce, desce Começa agora Equipe, acho lindo Acho lindo, só bonita Riverfest, quinta edição Desce, desce E agita Tá gostoso Tá delícia Eu acho lindo Só bonita Ela tá famosa Gostosa Mas tá toda metidinha Ela já tá louquinha Tá, tá delicinha Quando ela chega Toda maluca Começa então O som de MC Cabeça É Me chamou de docinho Lindo, de bonito Assim, desse jeito Quer me conquistar Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Equipe, equipe Acho lindo As novinhas dama Elas fazem de tudo Pra deitar na nossa cama Eu acho lindo Arrasar E começando muito bem Mandando um abraço especial A todos os diretores Oficiais da equipe Eu acho lindo Arrasar Eu acho lindo Aquele abraço especial Valeu, Miqueias Vugo Michezão Me chamou de novinho De delícia Aquele abraço Lequinha Só peixada E um abraço especial Também Alex Oliveira Vugo MC Cabeça Eu acho lindo Só bonita Esse é relíquia, hein MC Cabeça Equipe Equipe Acho lindo Na área Niverfest 5ª edição Meio de longe Pra curtir Entrar no clima Desce Desce E agita Desce Desce E agita Tá gostoso Tá delícia Eu acho lindo Só bonita Desce Desce E agita Desce Desce E agita Tá gostoso Tá delícia Eu acho lindo Só bonita Ela tá famosa Gostosa Mas tá toda metidinha Ela já tá louquinha Começando em alto e bom som Do jeito que a galera gosta Equipe Acho lindo Eu gosto Eu gosto Me chamou de docinho Lindo De bonito Assim desse jeito Quer me conquistar Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Equipe Acho lindo As novinha dama Elas fazem de tudo Pra deitar na nossa cama Eu acho lindo Arrasa Acho lindo Agita Com certeza As novidades Você cuide primeiro aqui Eu acho lindo Arrasa Acho lindo Agita Adoro Me amar Acho lindo Só bonita Me chamou de novinho De delícia De gostoso Não pode me ver Que já quer tudo De novo Eu acho lindo Arrasa Acho lindo Agita Adoro Me amarro Acho lindo Só bonita Vambora Ela está de volta Equipe Acho lindo Apresenta Flashback Versus Funk Segunda edição Comemorando o aniversário Do Missiezão E MC Cabeça Vamos lá então galera Muito bom